E o nosso assunto agora é esporte, especificamente jiu-jitsu. Datado do século III, o nome jiu-jitsu significa jiu, suavidade e brandura, e jitsu, técnica e arte. Essa arte marcial vem ganhando cada vez mais adeptos em diversas partes do mundo. E aqui em Votoporanga, nossa equipe foi conhecer alguns atletas desse esporte. Os irmãos Matheus e Rafael Oliveira e o amigo Ricardo Muniz estão entre os milhares de praticantes do jiu-jitsu. Matheus começou a se dedicar ao esporte primeiro, acabou incentivando o irmão. De lá pra cá, já passaram cerca de seis anos e já foram várias as participações em campeonatos. Até hoje eu não parei não, graças a Deus. Comecei o esporte pra emagrecer, aí eu acabei pegando um gosto pelo esporte, acabei competindo, até hoje eu nunca parei. Começou por causa do meu irmão, que ele já praticava jiu-jitsu, aí de tanta existência dele eu comecei a praticar. No mês passado, lutaram em Caieiras, na Grande São Paulo. Matheus ficou em terceiro lugar na categoria faixa marrom adulto pesadíssimo. E Rafael sagrou-se campeão brasileiro na categoria faixa roxo adulto pesadíssimo. A experiência foi muito boa, né, a gente trazendo uma boa colocação pra Votuporanga, né, um campeonato nacional muito forte. Teve muitas pessoas de fora do país que estavam disputando o brasileiro aqui, né, então deu pra testar bastante o nosso nível. Cara, foi muito bom pra gente, que agora a gente tá tendo muito reconhecimento, né. Antes a gente tava meio apagado, muita gente não conhecia aí o meu irmão, o Ricardo, o pessoal aqui que treina com a gente. E agora a gente tá sendo bem visto, né. Ricardo começou a praticar jiu-jitsu há cerca de seis anos também, incentivado por um amigo. De lá pra cá, não parou mais. Também já representou o Votuporanga em vários campeonatos. Em Caieiras, ficou na quarta colocação na categoria faixa roxa adulto pesadíssimo. A última vez agora eu fui no campeonato brasileiro com os meninos. Eu, infelizmente, eu parei na primeira luta, só que eu terminei a luta empatado. O árbitro deu a vitória pro meu adversário, eu acabei ficando em quarto lugar ali. E fora os outros campeonatos, teve o Intergrace no final do ano passado, que eu fiquei em primeiro. Teve um campeonato do Circuito Interior em São José do Rio Preto nesse ano, que eu fiquei em primeiro também. Aí vai indo, esse campeonato que eu fui agora, foi o primeiro campeonato que eu disputei com a faixa roxa. Então pra mim, tudo novo ali. A agenda do Matheus, do Rafael e do Ricardo está cheia. São muitos os compromissos, só que eles têm um único objetivo na vida. Ser campeão na vida e, é claro, no esporte. Tem agora, esse final de semana, tem o Sul-Americano também na cidade de São Paulo. Tem o Mundial também na cidade de São Paulo. Aí no ano que vem já começa o nosso projeto, que a gente vai lutar pra fora do país. Tá cheia. Final de semana agora a gente tem o Sul-Americano. Tem o Mundial em dezembro. E em fevereiro de 2021 a gente vai pra Dubai, lutar o World Pro lá. Aqui a gente vem treinando todos os dias, tanto pra campeonato, quanto pro pessoal aí que treina por hobby, né, por gostar do esporte. Tem os meninos que treinam comigo também, no outro dia da semana, as crianças. Então todo dia é dia de treinar, todo dia a gente tá aí no Tatama. Tchau. Tchau.